O Supremo Tribunal Federal julga neste momento a ação em que a senadora Glaise Hoffmann e o marido dela, Paulo Bernardo, são acusados de corrupção e lavagem de dinheiro na campanha de 2010 ao Senado. O repórter Paulo Leite acompanha a sessão e tem outros detalhes. Boa noite, Paulo. Oi, Pedro, Catiúcio, boa noite. Boa noite para todo mundo. Quem vota neste momento aqui no Supremo Tribunal Federal é o relator desse processo, o ministro Edson Fachin. E é um longo voto, já tem quase uma hora e meia de voto. Na sequência, os outros quatro ministros da segunda turma votam. E aí sim a gente conhece o resultado desse julgamento. Nesse processo, a senadora Glaise Hoffmann, o ex-ministro Paulo Bernardo, marido dela, e o empresário Ernesto Rodrigues, ligado aos dois, essas três pessoas, são acusadas de corrupção passiva e lavagem de dinheiro pelo Ministério Público Federal. teriam desviado o dinheiro da Petrobras e investido esse dinheiro na campanha da senadora em 2010. A gente tem outros quatro, tem o finalzinho do voto do ministro Edson Fachin aqui hoje e outros quatro votos. A gente deve conhecer esse julgamento, o resultado desse julgamento, ainda hoje. Pedro e Catiúcio. Obrigada, Paulo.